Isso é coisa dos Pertudo, tá? Pertudo pagou propina pra falar com a mulher Araúja. A foto da minha sobrinha pra orar, perguntei se era ver, todo pra zoar, era Araúja. Olhei pra aquela dona e me doeu a cabeçona, corri atrás do cifirona, para comprar o que não paga. Que vida boa, que vida boa, só pão caiu na lagoa, sou eu no caminho do batizão. Que vida boa, que vida boa, só pão caiu na lagoa, sou eu no caminho do batizão. Viva Zequiel! Viva Elisabeth, prima do Zequiel! Viva os Araújos! Isso é coisa dos Pertudo, tá? Pertudo pagou propina pra falar com a mulher Araúja. Viva Zequiel! Viva Zequiel! Isso é coisa dos Pertudo... Viva Zequiel, mano, agora é Silas! Viva Zequiel! Viva Zequiel! Viva Zequiel! Viva Zequiel!